Música Fala aí galerinha do canal Jefão TV no Youtube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol pra vocês mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva-se no canal ative o sininho de notificações e deixe seu like o seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 conto com a ajuda de vocês e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2023 atualizada, 25ª rodada e lembrando galera, a classificação é atualizada após o jogo das 4 horas da tarde desse domingo, dia 1º de outubro de 2023 do Campeonato Brasileiro, Botafogo 51 pontos, Grêmio e Palmeiras 44 Flamengo 43, Bragantino 42, Fluminense 41 Galo e Furacão 40, Fortaleza 39, São Paulo que aparece com o número destacado em verde porque já tem vaga na Libertadores independentemente da posição do brasileiro 34 como campeão da Copa do Brasil Cuiabá 32, Cruzeiro e Corinthians 30 pontos Internacional 29, Santos 27, Vasco e Goiás 26 com Goiás já dentro do Z4 zona de rebaixamento completada por Bahia 25, América 18 e Coritiba com 17 pontos Logo mais no Fantástico, o Alex Escobar atualiza a corrida dos cavalinhos no campeão... Fala galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam e comente aí se o time está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro Série A 2023 Comente aí, eu estrelhando todos os comentários e respondendo E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like Ou o seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 Conto com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo Tchau, obrigado! E aí